E quem pensou que eu só te queria Por uma noite apenas e nada mais E se enganou, pois o amor de nós dois Provou valer a pena E digo mais Agora para aí comigo, comandante, o quê? Sem dúvida nenhuma Vem com o avião, segura E segura na minha mão Esqueça E se eu passar de um beijo E nunca Ninguém vai sofrer essa noite Foi nunca mais E depois de 18 anos Comandante Tarival de Arara Vem comandante Foi nunca mais Vem, vem Olha que nunca mais Eu vou sofrer Nem tu vai Foi nunca mais Olha que eu vou te fazer muito Muito feliz Vem com o primo rio Quem é aviãozelo, levante a mão e faz barulho Aí Arara Prefeitura do Municipal, amigo dele Vai Bora, genou Do nosso tempo aí Vai Vem com o avião Bora, Maracuja, irmão, cartão Vem com o avião, vai Vem com o avião, vai Vem com o avião, vai Vem com o avião, abraçando o comandante Atenção, Arara Pra sentir a pressão, JS Que eu não vi, que eu não vi, que eu não vi Sim Tá o quê? Tá na incerteza Eu não tenho nem Tem missão do paredão E segurar na minha mão Vai Pode esquecer, meu amor Vai E seu passado meu Ficou pra trás E nunca mais Vai Eu vou sofrer Vem, Gustavo, rapi Xaulim Primo Rigos, ouviu, Xaulim Eu Chuca Pega pra te contar Vem, vem com o avião Foi nunca mais Olha que nunca mais Olha que nunca mais Eu vou sofrer Nem tu vai Olha que nunca mais Fazer muito Como você me faz Prefeitura Municipal Vem, vem, mulher Se achou de avião em Arara Tamo de volta, Juca Já querendo nem gravar mais Xã de avião Vem, aviãozinha, levante a mão e faz barulho, menino E tá seguindo a sua vida, né? Já tem até outra pessoa Aparentemente, cê tá de boa E mais essa pessoa E mandou parar de me seguir Essa pessoa Parece que isso tudo é meu Quem tá solteiro em Arara Levante a mãozinho, amigo Com o manante É que eu Sou o quê? Eu acho que tu super Chama no pegarão do avião Na tua CD É que eu aí É que eu sou Eu acho que tu super Quem não me superou Foi o seu namorado Se ele não se garante Ele é comigo, não Vem, governante Meu amigo Amarildo Um abração do manante Quem tá seguindo a sua vida, né? Já tem até outra pessoa Aparentemente Mas essa pessoa aí Mandou parar de me seguir Essa pessoa É que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namoro É o seu namoro Se ele não se garante Exclusivamente hoje à noite Temos chinos na certeza Eu já deixei teu contato Eu já deixei meu quarto lá arrumado Que pelo visto de madrugada Eu vou beber pra descecer Pode apostar de onde tá a cama Não me vê Chame a minha, eu quero ouvir Vai, 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 vai Tu vai beber, mas depois vai voltar Aham, te quero Embriagada, passa lá em casa Chama a navegar a navegar Calma, gatinho Tu vai beber, mas depois vai voltar Aham, ok Tu vai beber, mas depois vai voltar Será? Será? Embriagada, passa lá em casa Diretamente de Ará, Primo Rico, meu patrão E eu já deixei meu quarto lá arrumado E eu já deixei meu quarto lá arrumado E eu já deixei teu contato De madrugada, vai ter visita Eu vou beber Então vai lá Pra te esquecer Eu quero um tênis no barulho Pode apostar de onde tá a cama Não me vê Vai, vai, vai Eu vou beber Pra te esquecer Pode apostar de onde tá a cama Não me vê E volta pra atacar no coração Chante a minha mão Eu não vou passando pra casa, tu sabe, né? Pode acostar Cadê o gritinho de arara na minha Paraíba? Que honra, gente, que coisa boa Ó, pra quem não conhece Um dos CDs mais ouvidos da história do avião de vojó Foi gravado aqui em Arara Em 2005 Com certeza tem muita gente aí que era criança Que me viu aqui nesse palco E também tem um DVD que sai daqui Viste nesse CD? Juca ganhou dinheiro com isso Você tem um CD ainda? Eu também tenho Juca, você enricou as minhas custas Até hoje me deu um real Mas tudo bem, você merece Ó, quero mandar um abraço especial pra galera de bananeiras Com a gente, hein, Marca do Presença Campina Grande, Solanha E a galera de Arara também, meu amigo Nen Meu prefeito Nen, Dona Rosa Muito obrigado pelo carinho É do Camarote aqui, tudo bem com vocês aí? Fala, curte, meu patrão 19 anos de parceria Tamo junto e misturado Um abraço, amiga Marildo também Até o China CDS tá aí hoje Cubano CDS Natan CDS Juca CDS Até o Dieguinho vem com nós Tamo junto, Dieguinho Agenou o Master Sário também Ramão do Chiclete Tá a equipe toda Meu Deus do céu Vocês tem hora pra ir embora aqui hoje, gente? Vou perguntar de novo Vocês tem hora pra ir embora aqui hoje, gente? Então fechou Diz a verdade Uma vez Foi tão fovarde Me dê motivos Pra ficar Antes que seja Diz a verdade Uma vez Seu coração Foi tão fovarde Me dê motivos Pra ficar Antes que seja Diretamente Araram na minha Paraíba Natan CD Grava aí Shaolin O homem que tem o Desqueto Simbora Vai Sucesso Cheio no avião E o Mano e o Vaquê O Gustavo Tapia Vem 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 Diz a verdade Uma vez Seu coração Temos um paredão Me dê motivos Pra ficar Antes que Olha Que diz a verdade Uma vez É para a nossa Vem Diz a verdade Me dê motivos Pra ficar Shaolin O homem que tem o gerador A energia solar Só ele Vai 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 E por que Prometeu E por que Me iludiu Me chamando de amor Amor que você nunca sentiu Eu acredito Tori, sal e chuva Daqui Viu Gira Você me Ficou Somente Amor que você nunca sentiu pra mim Eu acredito Te amei Me entreguei pra ti Você me usou Meu amigo Wagner Tamo junto Chama na pegada do comandão Eita porra Vai cá É na pegada Me dê motivos Uma vez Uma vez Uma vez Me dê motivos Pra ficar Antes que seja Tô Eita verdade Tô Beijando não Só querendo bem Me dê motivos Clube do Magastro Levantou a porcão Alô El, 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 El Vem, vem Perfeitura do municipal Meu amigo Vem Bora Eu que me enganei Em ter pensado Que sabia demais A alma é de você E hoje eu vejo Que eu não fui capaz Agora eu tô aqui Pra te pedir perdão Volte por favor Você que tem razão A vida ensina aquele Que quer ser Diferente Sozinho sem você Agora eu aprendi Que depende de mim Pra gente ser feliz Eu vou fazer de tudo Pra te ter Novamente Escuta aí, China Vou lhe mostrar Que eu mudei Volte pra mim Tente outra vez Tire de ti Mágoas que nos deixam Sentir Vou lhe esperar Não cansar Não cansarei Eu digo e vejo Hoje eu sei Nem todo sim Nem todo não É pra sempre Só tem um jeito De eu te esquecer É se eu perder a memória Mesmo assim Alguém vai lembrar Sucesso do comandante Sucesso do comandante Mil novecentos e me esqueci É ali Aquele solo gostoso Vai É ali de CD Vai Olha que eu me enganei Tem pensado E tem pensado Que sabia demais Mas perdi você E hoje eu vejo Que eu não fui capaz Agora eu tô aqui Pra te pedir perdão Pode por favor Você que tem razão A vida ensina aquele Que quer ser diferente Sozinho sem você Agora eu aprendi E depende de mim Pra gente ser feliz Eu vou fazer de tudo Pra te ter novamente Vou lhe mostrar Que eu mudei Volta pra mim Tente outra vez Tire de ti Águas que nos deixam Sentir Vou esperar Não cansarei Fique beijo Hoje eu sim Nem todo sim Nem todo não E aí? Só tem um jeito De eu te esquecer E mesmo assim Alguém vai Só tem um jeito De eu te esquecer É se eu perder a memória Mesmo assim Alguém vai lembrar Da nossa história Só, só, só tem um jeito De eu te esquecer É se eu perder a memória Manda pra mim Manda pra mim Agora à noite Viu? Quero tomar ovo Sucesso, avião Só tem um jeito De eu te esquecer É se eu perder a memória Mesmo assim Alguém vai lembrar Na nossa história Fala ali Natan, você vê Rapino, na maçã E tá falando tudo Só no TikTok aí Diretamente da minha Fala aí, mano Eu quero sentir o teu cheiro No meu cobertor A saudade que matava Hoje explica o nosso amor Bola Natan, você tem Eu quero uma vida contigo Uma cópia sua pela casa E nem nos sonhos mais bonitos Imaginei que tu me amava Que é só teu, meu amor Você me conquistou Oh, 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 oh Nosso amor, eu quero uma vida contigo A coca sua pela casa, Jair Nem nos sonhos mais bonitos Meu amigo na dança é dia de 16 de setembro Lá em Surubi, nós estamos assim E é só teu, meu amor Você me conquistou Você me conquistou Foi no vazio, beira de estrada Eu no isque, lá na cachaça Foi ali, foi bem ali que eu a conheci Foi lá e chamei pra dançar o forró Esse nome tinha cheirosa que soa Na mesa do lado a briga começou Do nada levar embora, meu amor Foi no risco a parte de um agadinho E se envolver comigo, não diz que era a casa Jair, parabéns Jair Feliz aniversário, meu Deus Foi no risco a parte que uma gatinha passa E se envolver comigo, não diz que era a casa Saí correndo com o peito que leva a bala O bicho bruto é o homem que leva a bala Foi no risco a parte que leva a bala Foi no marzinho, beira de estrada Eu no isque, lá na cachaça Foi ali, foi bem ali que eu a conheci Foi lá e chamei pra dançar o forró Esse nome tinha cheirosa que soa Na mesa do lado a briga começou Do nada levar embora, meu amor Corcão Foi no risco a parte que uma gatinha passa E se envolver comigo, não diz que era a casa Sai correndo com o peito que leva a bala O bicho bruto é o homem que leva a bala Foi no risco a parte que uma gatinha passa E se envolver comigo, não diz que era a casa Sai correndo com o peito que leva a bala O bicho bruto é o homem que leva a bala Você engana todo mundo Sucesso do Comandante Perfume Caro Solta, Gordinho, fofoqueiro Vestido preto deslumbrante levemente Colar, 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 colar Com um decote provocante tudo em cima De um sal, de um sal, de um sal Com um sorrisinho que não me convence Com o coração ligeirinho de desmente Eu tô no gole desse drink que cê tá bebendo Não me esquecer, tá sorrindo e sofrendo Não me esquecer, eu gravo, anota Se engana todo mundo, mas eu não Sou o lado obscuro do seu coração Eu sou igual a cheiro de perfume caro Cê já tentou tirar, mas tô impregnado Cê já tentou, mas é que eu tô impregnado Cê já tentou, mas tô impregnado Cê já tentou, mas tô impregnado Um sorrisinho que não me convence Com o coração ligeirinho Eu tô no gole desse drink que cê tá bebendo Sorrindo e sofrendo Não me esquecer, meu amigo, vó Cê engana todo mundo Eu nem, eu nem, eu nem Sou o lado obscuro do seu coração Olha que eu sou igual a cheiro de perfume caro Cê já tentou, mas tô impregnado Cê já tentou tirar, mas tô impregnado Cê já tentou, 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 mas tô impregnado Ela pede pro cria da tapa na raba na hora que ela quer Aqui em gravações, Natan, sete Ela pede pro cria da tapa na raba na hora que ela quer Bate seu horário Pelotão, toca a corneta Vai, Daniel Junte-me Empurra a boca Quente da dor, vale, tá pura maldade Tanta dela nem sonha, vai dela nem A filha é grande daqui, mas só que ela não vem Saiu com as amigas, só chega mais tarde Só chega mais tarde Foi na minha, quer sentar pros cria Pé de putaria, hoje eu vou te dar Pé da Renan, pé da filha Pé da costas a toda delicinha Amanheceu o dia Ela quer sentar Lúbio do B&H Senta Ela pede pro cria da tapa na raba na hora que ela quer Senta Taca o pistão Taca o pistão Amor Amor Empurra a boca Chate, 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 chate A vida Tupando, Cidense Tupando, Cidense Morena do cabelo preto Vem, morena, insatisfazer a morena aqui Vem, vem, morena, insatisfazer a morena aqui E me chamou pra casa dela pra fazer uma putaria A pinta é rolando, lavava várias bebezinhas Me chamou pra casa dela pra fazer uma putaria A pinta é rolando, várias bebezinhas Tá dizendo que é perversa Mas caiu do meu papinho Vem, morena, gostosa Continua e vai sim Vem, morena, insatisfazer a morena aqui Vem, morena, insatisfazer a morena aqui E 15 minutos e sentar Vem, morena, insatisfazer a morena aqui E 15 minutos e sentar Vem, morena, insatisfazer a morena aqui Tupando, Mãe, insatisfazer a morena aqui E 15 minutos e sentar Eu vim, por causa dela, eu não me daria Apitei rolando várias bebezinhas Vem, moreno aqui Vem, vem, vem Vem, moreno, exce, fazia, moreno aqui Vem, vem, moreno, exce, fazia, moreno aqui 15 minutos de cita, só você se iludindo Vem, moreno, exce, fazia, moreno aqui Vim, vim, moreniça de paz e moreno Que dizem-me doido, de cantar como o seu filho Que dizem-me doido, de cantar como o seu filho Música Se achata é assim no botão Natan, sentença Ai, novinha, senta E todo mundo sabe Olha, joga naquela terra Alô, dona Todo mundo sabe Olha, joga naquela terra E todo mundo sabe Olha como a Carolina joga 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 Olha como a Carolina Vai, novinha, senta Olha, joga naquela terra Todo mundo sabe Desenganar Vai, novinha, senta Vai, novinha, senta E todo mundo sabe Desenganar Olha, jogador de que, mano? Do corte, é? Olha como a Carolina joga 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 Vai, novinha, senta Vem, Fabián Vem, Fabián Salamara, Salamara Vem, Fabián Vem, Fabián Olha como a Carolina joga Olha como a Carolina joga Olha como a Carolina joga Quero ser priori Quero amor inteiro Não aceito Só metade Vou te excluir Se não se decidir Vai, entrega seu coração pra ele Fala, fala Dá minha cara Que não passa Renan e Felipe Aguiar tá com nós Pesta dupla Vem, vem 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 Vai dar o mal A Carolina joga Só jogando O pé na parede Só jogando Olha comigo Tu viaja com ele Tu pede tempo Fazer amor é fácil Quero ver Tum, tum, tum Balanço da rede Só tomando Fala, Renan Fala, Felipe Oxê Olha Tu tomou o quê, hein, macho? Fazer amor é fácil Quero ver Vem, vem, vem A dança é 10 Eu vou outro lado pra discutir Quero ser prioridade Quero amor inteiro Não aceito só metade Vou te excluir Se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele Fala, Fala da minha cara Só tomando palácios motel, China vai jarar viu Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo, fazer amor Russo Magnata Iô, 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 iô Cubano C3 Luiz, bru, tio, 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 Um beijo ardente como o sol Seu abraço quente ao meu lençol O tempo aqui não passa sem você E custe o que custar, espero E quando te encontrar, só quero E onde a vida me leva, eu vou Querer sempre ter você, amor E tudo que você sente ao me ter Eu também sinto amor como você E o resto ao tempo vai dizer Tá sujo? Você é especial, valsa virou carnaval Se quer me tento, vai me tento também Tô como você, o nosso amor é difícil Planta morre sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz E onde a vida me leva, eu vou Querer sempre ter você, Jair E do seu lado sempre E tudo que você sente ao me ter Calma, moreno, você não é assim O moreno tá ignorante, rapaz Você é especial Se quer me tento, vai me tento Se quer me tento, vai me tento também Tô, 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 tô Tanta morre sem raiz Com o mesmo é amar e ser feliz Nossa, nega, boa demais Você é especial, valsa virou carnaval Você é especial, valsa virou carnaval Se quer me tento, vai me tento Vai! Segunda-me, diga-me, diga-me, diga-me Grande avião Quem disse que a gente não voltava, hein? Vem, parara Maracute, produções Enquanto os apostas a gente ganha Enquanto o povo fala a gente ama Na cama Não tem espaço pra maldade Olha que o mundo tá querendo afastar nós dois E o nosso amor tá cada vez mais forte Toma o calma na boca de quem duvidou A gente junto tá dando uma sorte Quem disse que a gente não ia dar certo J.S. eu quero vim chorar no quê? Tá o quê? Quem disse que era só mais um lancinho De a semana não vai dar Tá se maldendo de rara Fala, Diego Fala, Diego J.S. eu quero vim chorar no quê? Fala, Diego E na São Paulo, na Nova tem ele E na São Paulo tem ele Erinaldo Não tem espaço pra maldade Olha aqui o mundo tá querendo afastar nós E o nosso amor tá cada vez mais forte Tô calando a boca de quem duvidou Quem disse que a gente não ia dar certo Quem disse que era só mais um lancinho da semana E tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem disse que a gente não ia dar certo Que não ia dar certo Olha aqui quem disse que era só mais um lancinho da semana E tá se mordendo de raiva Quem torceu contra nós dois Tô calando a cara A fim das gravações Tá chovendo no meu olhar Encharcando minha bochecha Escorrendo pro celular Molhando nossa conversa E nem assim dá pra chamar Pois ela não me atende E ainda pra piorar Partiu balada, acabou de postar E eu tô como Eu tô como Tô nessa cama vazia Numa noite tão fria Chorando aqui por alguém Que anda me congelando O cobertor e o colchão é que tá esquentando Tô nessa cama vazia Numa noite tão fria Chorando aqui por alguém Chorando aqui por alguém Que anda me congelando O cobertor e o colchão é que tá esquentando Meu coração Tá chovendo no meu olhar Encharcando minha bochecha Encharcando minha bochecha Escorrendo pro celular Molhando nossa conversa E nem assim dá pra chamar Pois ela não me atende E ainda pra piorar Partiu balada, acabou de postar E eu tô como Eu tô como Tô nessa cama vazia Numa noite tão fria Chorando aqui por alguém Que anda me congelando O cobertor e o colchão é que tá esquentando Tô nessa cama vazia Numa noite tão fria Chorando aqui por alguém Que anda me congelando O cobertor e o colchão é que tá esquentando Meu coração Meu coração Ah Amém